Garganta, irritação e rouquidão. Se você tá assim, precisa de pastilhas valda? As pastilhas valda tem eficácia comprovada e graças a sua ação antisséptica, o alívio é imediato. As pastilhas valda tem sabor refrescante e mantém o hálito puro por muito mais tempo. Pastilhas valda é ideal pra aqueles momentos em que a gente precisa refrescar o hálito. Então veja esse recado. Pastilhas valda, pastilhas valda, sua garganta vai tratar. Irritação na garganta e rouquidão? Pastilhas valda é a solução. Pastilhas valda, pastilhas valda, você vai se apaixonar. Viu só? Dor de garganta, irritação e rouquidão? Pastilhas valda é a solução. E você que adora chiclete, eu recomendo o Valdas X. O Valdas X é um chiclete que não tem açúcar. Ele é adoçado, gente, com xilitol, que é recomendado pelos dentistas porque ajuda a proteger o esmalte dos dentes e também mantém o clareamento por mais tempo. Chiclete agora é com X de Valdas X. E as pastilhas valda estão disponíveis com preços promocionais na Rede Farma. Então, você vai lá na Rede Farma e vai encontrar toda a linha completa das pastilhas valda com preços promocionais. Bom demais, né? Eu sempre fico com o meu Valdas X, ó. Pra ir pro intervalo bem rapidinho, tá certo?